Olá pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essas panelinhas aqui ó, panelinha de latinha. Vou estar fazendo com essas latinhas aqui ó, de 269 ml, tem várias latinhas, dá pra você fazer cada panelinha bonitinha. Eu fiz ela aqui com 5 centímetros de altura, eu já tenho cortado aqui pra ficar mais fácil. E eu tenho aqui, já cortei aqui também ó, vou medir ela aqui ó, 4 centímetros e meio. Vocês podem fazer da altura que vocês quiserem, baixinha ou alta. Aqui o fundo tem 4 centímetros. Vocês veem que a medição ó, tem que medir aqui nessa quina. Aqui, aqui ela não encaixa, vou ter que precisar abrir um talo. Pra poder encaixar, porque só com latinha você sempre tem que abrir um talo. É, aqui eu vou estar encaixando aqui ó. Ela fica com um esporo aqui, mas não é muito não, é pouco. Aqui você vai fazer desse tipo aqui ó. Só empurrar um pouquinho. É, agora nós vamos fazer a azeinha galera. A azeinha você tem que... Eu já tirei aqui ó. Eu já tirei aqui o lacre da latinha. Você tem que tirar deixando este buraquinho aqui ó. Aqui que vai o parafuso. É, deixa eu ver aqui. É... Vocês vão ter que tirar com alicate de bico. Você pega o alicate e vai tirando assim ó. Até que sai desse tipo aqui ó. É, aqui vocês vão fazer desse tipo aqui ó. Vocês vão dobrar ele aqui ó. Vocês vão dobrar ele assim. Vou pegar aqui uma agulha. Vocês colocam aí onde quiser, entendeu? O lugarzinho onde que vai ficar, a azeinha. Vou estar colocando bem aqui assim. Eu vou furar primeiro com a agulha, entendeu? Depois eu vou alagrecer com a chave de fenda. Aqui eu furei um buraquinhozinho ó. A chave de fenda aqui você vai fazendo assim ó. Para que o buraquinho fique bem redondinho. É... Agora eu vou estar usando este parafuso aqui ó. Este parafuso com porca. É o máximo 1 centímetro ou 2. Está colocando ele aqui ó. É isso aí pessoal. É... Logo logo vai ter sorteio aí no canal. Eu já tenho um presentinho aí para sortear para vocês. Já estou guardando aí. Já estou... Eu já estou preparando aí o sorteio aí. Para trazer para o canal. E aí esse sorteio logo logo eu vou estar trazendo para vocês aí. É... Para estar sorteando para vocês. Pessoal aí aqui eu já coloquei o laque da latinha ó. A azeinha. E aqui do outro lado ó. Você faz do mesmo jeito. Entendeu? O mesmo jeito a azeinha ó. Aqui eu já coloquei a azul e a alcinha ó. É bem encaixadinha. Não solta. Entendeu? Agora eu vou fazer a tampinha né. A tampinha é essa ó. Vou estar fazendo para vocês. A tampinha é fácil galera. É... No outro vídeo lá eu já mostro... Já mostro tirando o fundo. E daqui é a tampinha de cima da latinha. Entendeu? Que fica em cima. No outro vídeo lá eu já mostro. Tirando. Aqui no meio você... Primeiro você fura com a agulha... Com a agulhazinha ó. O fundo vem em cima. Entendeu? E o fundo tem que ficar bem... Tem que ficar bem no meiozinho. É... É só marcar aqui o lugar do meio. É... Depois de você dar um furinho ó. Aí você vai... Vai largando ele com a chave de fenda. Essa chave de fenda aqui já fica... No tamanho certo. Aqui é o parafuso. Então pessoal. É aqui... O buraquinho já está feito. Aqui também temos que fazer um buraquinho. Então pessoal. É... Eu vou estar usando esse parafuso aqui ó. É... 4 centímetros. Mas eu vou ter que cortar um pedaço. Porque eu não encontrei... Parafuso pequeno. Depois eu vou cortar um pedaço. Aí dá certo. Agora as cabecinhas. As cabecinhas da tampinha. Estou usando isso aqui ó. Eu encontrei ele em loja de botão. Vocês encontram. Em loja também de armarinho. E vai estar ficando esse tipo aqui ó. Aqui vem em cima. Esse aí pessoal. É... Logo logo estou trazendo... Muita novidade aí para o canal. Para a semana. Tampinha fica bem encaixadinha. Bem legal. Agora aqui eu vou... Estar usando. A roela. E a porca. Vou dar uma encaixadinha. Zinha ó. Fica legal. E você vai cortar com alicate. É isso aí pessoal. Estamos ficando pela aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas panelinhas. Entendeu? É... E voltarei no próximo vídeo. Se Deus quiser. E falou. E obrigado a todos. E aí... E aí...